Desde 2014, o Setembro Amarelo, iniciado no Brasil pelo Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, desenvolve ações em todo o país de prevenção do suicídio. Em lugares públicos e particulares, vestidos com a cor amarela, eles chamam a atenção sobre a realidade do Brasil e do mundo. A pessoa que comete o suicídio, ele comumente não está conseguindo resolver aquela situação. Na maioria dos casos, ele não quer se matar, ele não quer realmente comprometer a própria vida. Ele quer resolver e, às vezes, ele não consegue resolver por outras formas e ele quer comprometer a vida. Então, é muito comum essas pessoas estarem perdidas. E aí, o que está por trás disso? Uma não-resolutividade, um conflito, dificuldade em tomar uma decisão. E aí, é interessante estar observando o que está acontecendo. Porque existem vários fatores envolvidos. Identificou que há essa predisposição ou essa probabilidade daquele indivíduo cometer o suicídio é uma situação de vigília, de monitoramento. É interessante estar perguntando o que essa pessoa está pensando, o que ela se propõe a fazer, o que está faltando. É nesse momento em que a família precisa estar mantendo um contato próximo, os amigos estarem também mantendo essa cobertura, porque essa pessoa está se sentindo frágil, ela está se sentindo perdida. Então, provavelmente, ela vai pensar em comprometer a própria vida. Em Parnaíba, voluntários trabalham para a implantação do CVV, Centro de Valorização da Vida, e desenvolveram atividades durante todo o dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, e ainda desenvolverão durante todo o mês. Reflexões, abraços e sorrisos para quem parou um momento para ver e escutá-los. O atendimento está sendo superficial por quê? Porque enquanto não houver um local em que o grupo se instale, até para promover o treinamento dos voluntários, nós ficaremos fazendo o atendimento à medida que as pessoas vão nos procurando, conversando com cada voluntário ou com alguns voluntários em particular. Nós começamos no próximo sábado 17 e finalizamos no dia 24, terceiro sábado. E claro, falar é sempre a melhor solução. O que você diria para essa pessoa? De acordo com a sua fé, de acordo com a sua religião. É uma vida que está em jogo. É um jogo de dados. Como você se dirigiria para essa pessoa?